Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A novela da posse das novas conselheiras tutelares de Tapes continua. Na tarde desta quarta-feira, 17 de fevereiro, o promotor público substituto Daniel Indruziak recebeu algumas das conselheiras tutelares que foram eleitas no último pleito realizado no fim do ano passado. O processo judicial suspendeu a posse das eleitas e corre em segredo de justiça, impedindo que as candidatas tomem posse. O promotor, que está substituindo a promotora titular, explicou às candidatas e ao advogado delas que ele não é responsável pelo caso e que não está a par da situação, apesar de as ter recebido formalmente e ter conversado por quase uma hora. Em conversa informal com nossa equipe, o promotor disse que as recebeu por uma questão de respeito e na tentativa de colaborar, mas não pode infringir o segredo de justiça nem o trabalho do colega que é responsável pelo caso. Nossa equipe também tentou agendar com o promotor responsável para que ele explique o caso, mas a Secretaria do Ministério Público informou que ele não vai se manifestar. Tentamos também conversar com a doutora Débora Vissoni, juíza da comarca de Tapes, que julga o processo, que, através de sua assessoria, disse ter consultado a corrigedoria e não foi autorizada a falar. O advogado das conselheiras diz que acha um absurdo o processo seguir em segredo de justiça e que não há nada contra as clientes dele. Numa decisão que a gente não conhece, da qual elas não foram intimadas, elas não têm conhecimento da decisão, nós não temos conhecimento da decisão, não foi a elas garantido qualquer defesa para antes da suspensão da posse delas. Nós tentamos marcar uma audiência com o MP e equivocamos-nos, achando que era o doutor Daniel o substituto nesse processo. Não era o doutor Daniel, é um outro colega, que eu não sei qual é o colega. E a gente está num dilema, porque essas meninas que foram eleitas conselheiras, elas não sabem do que se passa dentro do processo, é porque ele tramita em segredo de justiça, não se tem conhecimento do que está acontecendo e é uma situação, ao meu ver, eu tenho 30 anos de estrada como advogado e é sui generis. Não, não sei qual é o segredo, aparentemente parece que o segredo de justiça se daria porque a matéria envolveria o conselho tutelar.